Língua de Língua Língua de Língua Língua de Língua de Língua Minha Jiraya Minha Jiraya Minha Jiraya Minha Jiraya Minha Jiraya Onde estás, companheiro? Diga lá Venha ser um guerreiro que está Tenho fé no amor à vida Vida E na força da espada unificar Quem quer a paz na terra Faz o brindão e espera Todos juntos nessa missão E dizer não há guerra E ser um grande espera Sem vingança em seu coração Tenho fé no amor à vida E na força da espada unificar Quem quer a paz na terra Faz o brindão e espera Todos juntos nessa missão E dizer não há guerra Ser um grande espera Sem vingança em seu coração E dizer não há guerra Ser um grande espera Sem vingança em seu coração Sem vingança em seu coração E dizer não há guerra 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 Representa um poder Jirai-yá Luz da força pra amar Jirai-yá Sempre vai existir Jirai-yá Jirai-yá Busa sua força Jirai-yá 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 Busca energia Jirai-yá Jirai-yá Dia a dia, paz e harmonia Na realidade da sabedoria Nesse amanhã nós só queremos conseguir A condição de conquistar a nossa força Representa o poder de aia Luz da força pra amar, de aia Sempre vai existir, de aia Representa o poder de aia Luz da força pra amar, de aia Sempre vai existir, de aia Clareou a humanidade De toda a escuridão Venha nos nossos corações E encontrar felicidade Na força, na coragem Conquistou a chance De vencer E a luz de um novo dia O mundo conheceu Ninja Jiraiya Ninja Jiraiya Venho pra ficar Nisa Jiraiya Nisa Jiraiya Venho pra ficar Nisa Jiraiya Nisa Jiraiya Nisa Jiraiya